Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo beleza? Galera, hoje trago pra vocês um pequeno tutorial de como fazer o cadastro e baixar os jogos grátis da Epic Game Store. Então deixa de enrolar, já deixa aquele joinha pra dar aquela fortalecida no canal e vamos lá! Acesse rggames.com.br Bom galera, pra quem não sabe, desde o ano passado ou antes, não sei, a Epic Games está distribuindo toda semana um ou mais jogos grátis. Eu já trouxe vários desses jogos aqui no canal e já passaram aí vários e vários jogos muito legais, como GTA V, a trilogia Batman, Farm Simulator 2019, Cities Skylines, Insights e outros vários jogos muito da hora. E o pessoal, algumas pessoas sempre tem a dúvida aí como fazer o cadastro na Epic Games e como resgatar esses jogos. Então esse vídeo será somente para isso, beleza? Então primeiramente, vamos ter que acessar aí o site do Epic Game Store. O link estará aí na descrição. E aqui tem todas as informações e jogos à venda aí da plataforma. Mas o que vamos precisar de um launcher? Então vamos baixar aqui ó, baixar Epic Games. Clica lá em cima dele. E vou mandar salvar lá na minha área de trabalho mesmo. Muita gente pergunta, ah é só durante a semana que está grátis o jogo que eu vou poder jogar? Não, a partir da hora que vocês resgatarem ele, ele ficará aí para sempre na sua conta. Você pode jogar ele tipo agora ou daqui a um ano, tá? Ele sempre será seu. Bom, estou aqui na minha área de trabalho, estou aqui então com o meu arquivo que acabei de baixar, que é o Epic Game Installer. Ele já primeiramente vai aparecer aqui qual local que eu quero instalar o programa da Epic Games. No caso como padrão, ele está aqui né, C2 pontos, Program Files, Epic Games. Eu recomendo de vocês, se vocês forem usuários principiantes, deixar sempre nessa unidade, tá? No caso aqui eu tenho uma pasta específica para a Epic Games, então só de games, tá? Então vou alterar aqui. Vou lá no meu HD que é só de games e já tenho aqui minha pastinha da Epic Games. Embora eu não tenha ele instalado aqui ainda, que eu formatei meu PC esses dias. Beleza, agora já mudou o caminho lá para minha unidade de HD onde só tem jogos e vou mandar instalar. Ele é bem pequenininho, tá? Bem rapidinho de se instalar. Talvez o de vocês, se vocês não tiveram o DirectX instalado, ele vai demorar um pouquinho. Depende também aí né, da velocidade da internet de vocês. No caso aqui minha internet é um pouco mais rápida, então ele vai ser bem rápido. Se a internet de vocês for um pouco mais lenta, essa parte que vai ser um pouco mais lenta. Beleza! Aí ele já aparece aqui né, como que eu quero fazer login na minha conta ou vou cadastrar. No caso aqui né, como eu vou ensinar a cadastrar, vamos aqui embaixo. Não tem uma conta, cadastrar. Possui uma conta? Não. Eu posso me inscrever aqui ó, com o e-mail, com o Facebook, com o Google, com a minha conta do Xbox Live, minha conta do Playstation, minha conta do Nintendo ou com minha conta da Steam. Eu vou me inscrever com o Google para me usar o e-mail tá? Mas vocês podem usar aqui qualquer um desses aqui, beleza? Então vou aqui me inscrever com o meu e-mail, com a conta do Google ó, ele já vai abrir aqui uma outra janela. Vou usar meu e-mail aqui pessoal, porque eu já tenho meu e-mail do RG Games cadastrado na Epic Games. Aí ele manda aqui né, pra você continuar. E beleza, você pode fechar essa janela, sucesso. Agora deixa eu minimizar aqui este navegador. E aí vamos voltar aqui pro launcher do Epic Games. Aí aqui né, temos que colocar pra vincular uma nova conta. Tá aqui meu nome, Rafael Gouveia, vou colocar nome de exibição ó, Rafael Gouveia RG. Pronto. Tá aqui já meu e-mail. Se eu quero receber notícias, pesquisas, ofertas especiais, não. Eu linko ou acordo com os termos de serviços, beleza. E vou mandar aqui continuar. Aí eu tenho que verificar meu e-mail pra pegar uma senha, ó. Que é essa senha aqui ó. Então eu vou lá no meu e-mail. Ó, então eu tô aqui no meu e-mail, já chegou aqui uma verificação de código ó. 09-32-4-5. Vou pôr aqui ó, 09-32-4-5. E vou mandar verificar e-mail. Ele já tá preparando o iniciador da Epic Games aqui. E beleza, já tenho então a minha conta criada aqui da Epic Games. Aqui eu posso clicar pra ter algumas informações da minha conta, ó. Como cupons, lista de desejo de alguns jogos que vocês queiram comprar. É, gerenciar a conta e tudo mais. Mas o que importa aqui agora é nessa aba aqui, Store. É, galera, lembrando que toda quinta-feira tá ao meio-dia, quando é o lançamento de novos jogos pela Epic Games. Eu sempre faço um post lá no blog do RG Games, tá? Então é só vocês acessarem aí rggames.com.br e saber qual jogo está na promoção. Mas enfim, deixa eu rolar aqui pra baixo. E o jogo grátis de hoje, né, galera, dessa semana até 27 de maio, é o NBA 2K21. Pra falar a verdade, não é um jogo que me agrade muito, né? Mas já resgatei pra minha conta, porque é tipo... De graça, né, então, até injeção na testa. Então todos os jogos que aparecem aí, eu resgato. A minha conta do RG Games tá lotada de jogos, tá? E temos aqui, então, outro jogo, ó, que vai desbloquear em 6 dias, 17 horas e 17 minutos. Que é no dia 27 de maio, ao meio-dia. Vamos esperar pra saber qual jogo misterioso será. Mas enfim, vamos aqui, então, resgatar o NBA. Vou clicar nele aqui, ó. Ó, ele já aparece aqui, ó. Obter, promoção termina, tal, ó. Ele custa R$ 249,90 se vocês tivessem que comprar. Então vamos aqui, né, obter, ó. É, a gente concorda aqui com o contrato, tá? Quem quiser ler, beleza. Eu nunca leio essas coisas. Talvez eu tô até vendendo minha alma aí pro tinhoso e não sei. Mas beleza, vamos aceitar. Ele já vai carregar o meu pedido aqui, ó. Finalizar a compra. Na verdade, vocês vão fazer uma compra, né? Porém, ó, ele te dá um desconto do valor que é o game, ó. Você não precisa cadastrar cartão, nem nada, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. É, então vou aqui, ó. Se eu quiser clicar aqui pra compartilhar meu e-mail com a desenvolvedora do jogo, beleza. Eu não gosto porque vai vir aquele monte de spam, né? E vou, então, clicar aqui em fazer pedido. Beleza, um recibo já foi enviar pro e-mail. E, ó, ganhei um cupom disponível de R$ 40,00 só de resgatar esse jogo grátis, galera, ó. Então, com esse cupom de R$ 40,00, eu posso comprar qualquer jogo aqui da Epic Games Store que custe mais de R$ 59,90, se eu não me engano, tá? É o mínimo. Então, tipo, vamos falar aqui que tem um jogo de, tipo, esse aqui, ó, R$ 75,00. Se eu quiser comprar ele, eu coloco aquele código, né, aquele cupom que eu ganhei de desconto de R$ 40,00, ele vai sair somente por R$ 35,99. Sempre a Epic Games também tá dando esses cupons de desconto, tá, galera? Então, fiquem ligados. É uma coisa bem da hora. Mas, enfim, pra finalizar, vamos aqui em biblioteca, ó. E ele já tá aqui na minha biblioteca de jogos, ó, NBA 2K21. Aí eu posso optar por instalar ele, né, vou clicar aqui pra instalar só pra gente ver. Ele vai perguntar o local da instalação, como o outro, e é só vocês mandarem aqui instalar, beleza? Como eu não quero, não vou jogar esse jogo porque não faz meu estilo, eu não vou instalar, tá? Mas só pra vocês saberem onde fica ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês a minha biblioteca, só pra vocês verem já o tanto de jogos que eu já resgatei e como tem jogos legais que a Epic Games sempre disponibiliza aí pro pessoal, tá? E aqui tá a minha biblioteca, né, da minha conta mesmo, a minha conta oficial aqui do RG Games, né, Epic Games. Olha o tanto de jogos que eu já resgatei, galera. São muitos e muitos jogos. Infelizmente aqui na Epic Games não dá pra organizar, né, fazer por categorias e tal, igual na Steam. Mas tá de graça, então, bem legal. Mas beleza, galera, espero que vocês tenham entendido como fazer o cadastro e resgatar os jogos grátis da Epic Games. Lembrando mais uma vez que a partir da hora que vocês resgatam o jogo, ele pra sempre ficará na sua conta, tá? Então não tenham medo, não é igual da Steam, que você pode jogar somente por alguns dias ou final de semana. Ele ficará pra sempre na sua conta. E outra coisa, galera, tem alguns jogos que você pode ficar aqui, né, na Store. É, dá uma vasculhada aí que tem vários outros jogos grátis, tipo esse daqui mesmo, ó, Magic Legends, que é gratuito. Temos o Fortnite, que é gratuito. Tem esse outro daqui, que eu não sei nem falar o nome agora. Dauntless Resplendor Infinito, que tá gratuito também. Ó, Rock Flag, o Fortnite, acabei de falar, né, tá gratuito. E ele não vai aparecer aqui nos jogos grátis da semana. Então caso vocês queiram aí já resgatar um monte de jogos, é só vir aqui e dar uma procurada. No caso aqui já vou, ó, resgatar o Fortnite. Eu quero jogar ele qualquer dia desse. Ah não, eu já tinha ele aqui, né. Mas é isso aí, galera, eu já vou resgatar então meu NBA aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha pra dar aquela fortalecida no canal. Se não é inscrito, se inscreve e ative as notificações clicando aí no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Comentem se ficou alguma dúvida quanto o cadastro e o resgate dos jogos aqui na Epic Games. E a gente se vê nos próximos vídeos. Fico nessa e tchau.